Cataratas do Iguaçu, cartão postal do Brasil, uma das sete maravilhas mundiais da natureza. É um espetáculo de Foz do Iguaçu para o seu cliente, mas Foz tem muito mais. Um dia para conhecer o lado brasileiro das Cataratas é pouco. Tem emoção e contato com a natureza na trilha das Cataratas. A vista espetacular dos mirantes e do elevador panorâmico. Acessibilidade e conforto no espaço na Ipi. E as delícias da gastronomia local, no restaurante Porto Canoas. Pertinho dali, Foz também oferece atrações como o Parque das Aves, com seu show de cores e exotismo. Um bom programa é reservar um dia completo para o lado argentino, com passarelas suspensas que nos levam à beira da garganta do diabo. Reserve outro dia para conhecer as atrações da Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Itaipu tem a visita panorâmica, com visão externa. E o Circuito Especial, um passeio pelo interior da usina, até o eixo de uma turbina em pleno funcionamento. No Ecomuseu de Itaipu, maquetes interativas contam a história da região e da construção da usina. E no Refúgio Biológico Bela Vista, animais ameaçados de extinção. Uma onça-pintada, a maior pantera das Américas, estão protegidos, e algum deles se reproduzindo. Como a Arpia, uma das maiores águias do mundo. Outra sugestão é reservar mais um dia para conhecer dois tipos de templos. Os templos da fé e do conhecimento. De um lugar onde convivem muitas crenças e mais de 70 diferentes etnias. E os templos do consumo. Com as melhores marcas do mundo. Jogos E diversão nos três lados da fronteira. Voz tem tudo para agradar quem pratica turismo de aventura. O Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, reserva fortes emoções. Como o passeio de barco do Macuco Safari para lavar o corpo e a alma. O desafio do rapel no Cânion do Iguaçu. Aftes em corredeiras provocadas pela turbulência das quedas. Arvorismo em várias escalas de dificuldade. Tirolesa, escalada, tracking, caminhadas leves ou passeios de bicicleta em trilhas no meio da mata. Tudo isso na cidade sede brasileira do Mundial de Canoagem Slalom. E finalista para sediar o Mundial do X Games. Foz é o local perfeito para realizar eventos de sucesso. Mais de 30 voos diários das principais companhias aéreas da América Latina. Uma das maiores e melhores redes hoteleiras do Brasil. Incluindo ressortes de luxo e estações de águas termais. Foz do Iguaçu também é destino para uma lua de mel inesquecível. Com a emoção das noites na fronteira, pôr do sol no lago de Itaipu e um romântico passeio de catamarã. Com os prazeres da cozinha internacional. E o melhor cenário para cada história. Veja agora sete motivos que fazem de Foz do Iguaçu o melhor destino de lazer e de eventos. A natureza em todo o seu esplendor, com atrativos para o seu cliente nunca mais esquecer. Facilidade de acesso aéreo ou terrestre. Infraestrutura moderna e preparada para receber diferentes públicos. Para cada perfil de consumidor, Foz do Iguaçu tem um passeio ou atrativo ideal. Flexibilidade para negociação e oportunidades comerciais. Apoio contínuo para treinamento e criação de roteiros personalizados. Suporte de marketing e trade marketing com ações cooperadas nos canais de vendas, imprensa especializada e mídia para o consumidor final. Para os namorados e os casais, para pais e filhos, para quem quer aventura, para quem quer incrementar vendas. Foz do Iguaçu, destino do mundo, de todo mundo para todo mundo. Foz do Iguaçu, destino do mundo, de todo mundo.